E olha que boa oportunidade para quem está em busca de um estágio. Vamos conversar ao vivo com a Bethânia Souza, que traz para nós informações sobre a seleção de estudantes de nível médio e superior para o preenchimento de vagas em vários municípios. Bethânia, bom dia, bem-vinda. Oi, Josselma. Muito obrigada. Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando. O Bom Dia Tocantins na manhã, esta sexta-feira, é isso mesmo, Josselma. São 18 vagas para estudantes que estão cursando tanto nível médio quanto nível superior em duas cidades do Tocantins, aqui em Palmas e em Araguaína. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Ilana Farias, que é técnica de mercado do IEL e vai poder explicar melhor para a gente. Por exemplo, eu já começo perguntando, vaga para nível médio, é isso mesmo? Deve estar cursando algum curso técnico ou é o nível médio normal mesmo? Muito bom dia a você, Ilana. Bom dia. Os alunos devem estar estudando ensino médio, aquele ensino médio tradicional, e as vagas são para atividades administrativas. Então, qualquer aluno devidamente matriculado, que tenha pelo menos 16 anos, pode acessar o nosso site e se candidatar a essas vagas. Agora eu vi que tem um quantitativo de cursos bem alto, bem grande, em relação aos cursos de nível superior. É Palmas e Araguaína também? Isso. Para alunos de nível superior, a gente tem vagas em Palmas e em Araguaína. E eu faço um apelo especial aos alunos de administração. Esse curso é muito demandado, sempre. Então, um aluno que cursa administração, a administração, com certeza, vai ter uma oportunidade especial para ele por meio do IEL. Esses estudantes, eles podem conferir essas vagas através do site? Esse quantitativo é renovado diariamente? Explica para a gente. Sim. Nós temos vagas para o aluno atuar em empresas privadas, mas em órgãos públicos também. E todas essas vagas estão descritas no nosso site, e é o trasteo.com.br. É um banco de oportunidades, atualizado diariamente. Então, quando o aluno acessar o nosso site, identificar o curso que ele estuda, ele já pode clicar para ver todo o detalhamento. E lá mesmo, por meio de um link, ele vai ter as informações para ele comparecer a essa vaga. Então, assim, ele vai participar de uma entrevista, e é a empresa que vai determinar qual é o aluno que vai ocupar aquela vaga de estágio. Estágio não pode atrapalhar os estudos. Quantas horas que ele vai trabalhar? Bom, a gente tem a lei de estágio, que trouxe vários benefícios para os estudantes, e essa previsão de que ele não atrapalha o desempenho dele acadêmico. Então, a carga horária máxima é de até seis horas diárias. Lembrando que, nos dias de prova, o aluno pode estagiar metade da carga horária. E isso tudo, ele tem que ter o acompanhamento de um profissional lá na hora, para poder realmente aprender, né? Isso mesmo. O estágio, ele é um ato educativo supervisionado. Então, na empresa, vai ter um supervisor a quem ele vai se reportar, para tirar dúvidas no dia a dia. E na extensão de ensino também, ela acompanha o plano das atividades previstas, no termo de compromisso do aluno, e faz o acompanhamento lá pedagógico desse estágio. Agora, o que todo aluno também quer é receber pelo trabalho. Qual que é a bolsa de salário nesses casos? Bom, o IELSA trabalha com estágio remunerado, então o aluno vai receber uma bolsa, um auxílio-transporte. Cada vaga tem um perfil determinado pela empresa que abriu essa oportunidade. Geralmente, as bolsas de nível médio vão de R$ 350 a R$ 550, e alunos de nível superior, a média que as bolsas sejam de R$ 500 até R$ 1.200. Geralmente, essas bolsas, elas são de qual período? Por quanto tempo que o aluno fica nesse estágio? Tem um período já pré-determinado? De acordo com a lei de estágio, o aluno pode permanecer na mesma empresa por até dois anos. Agora, o período que ele tem que estar estudando depende do perfil que a empresa abriu, né? Então, assim, a empresa fala, olha, eu quero um aluno de administração que esteja cursando do primeiro ao quarto semestre. Isso sempre vai ser de acordo com a complexidade das atividades que ele vai exercer. Isso também em relação às atividades que ele exerce dentro da empresa. O IEL, ela faz a supervisão para saber se o que está sendo cobrado desse aluno é realmente o que deve ser feito por um estagiário? O estágio, ele tem quatro entes, né? Ele tem o IEL, enquanto agente integrador, a empresa que abriu a vaga, a própria instituição de ensino e o aluno. Todos esses atores atuam acompanhando essas atividades para que aquele plano que foi previsto no termo de compromisso de estágio seja cumprido. O aluno sempre tem que atuar na área que ele estuda. Qualquer fato que seja diferente disso, o aluno pode reportar para a instituição de ensino, para o IEL, para o próprio supervisor, para o gestor da empresa. Mas, assim, a nossa experiência mostra, né? Nós estamos aqui no estado de Tocantins há praticamente 21 anos. A nossa experiência mostra que o estágio é sempre muito benéfico. O aluno amadurece, se desenvolve. E depois de iniciar o estágio, dificilmente ele vai sair do mercado de trabalho. Ele vai crescer. Ajuda, né? Sim, auxilia. Com certeza, muito. E agora, em relação a período. Às vezes, o estudante de nível superior, ele tem que estar a partir de qual período para poder ingressar em um estágio? Bom, hoje as instituições de ensino que nós somos convenhados, todas permitem estágio a partir do primeiro semestre. Então, mas, assim, o perfil daquela vaga X, quem vai determinar é a concedente. A empresa que abriu, o que ela vai dizer, se ela quer um aluno que esteja no início, no final do curso, enfim, depende, assim, de uma junção de fatores para ela determinar e o IEL sempre auxilia ela a escolher o melhor semestre. Tá, jóia. Então, Ilana, muito obrigada pelas informações aqui com a gente no Bom Dia Tocantins. Um bom dia para você. Então, tá aí, Josselma. Por enquanto, são 18 vagas, mas como a Ilana falou, esse número é atualizado todos os dias e o estudante interessado tanto por vagas de nível médio quanto por nível superior pode ficar de olho no site do IEL e conferir as novidades. Josselma, com você. Obrigada, Betânia. Boa oportunidade mesmo. E a gente faz questão de destacar isso sempre no Bom Dia Tocantins.